São 11 horas e 17 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa Agora, o programa da sua comunidade. É sempre bom contar com a sua audiência e participação, ligue, participe, denuncie. 33073951 e 33073952 são os números do Agora e é claro, sempre é bom lembrar do nosso número do WhatsApp pelo qual você envia sua sugestão de reportagem e fotografia flagrante 981-16-3529. Nós começamos este bloco trazendo o destaque de polícia. Vamos falar sobre uma pessoa que ficou conhecida pela beleza e pela forma física com a qual se portava no mundo do crime. É isso mesmo, Marcelas, mas assunto pra você. É, né, Mara? Eu acho engraçado isso, porque o cara pra mim... Olha, eu vou falar uma coisa pra ti, olha assim, nem acho lá essas Coca-Cola todas não, mas tinha muita gente que achava e ele era conhecido como galã do tráfico. Foi preso ontem com quase 30 mil reais e o dinheiro, segundo investigações da polícia, segundo as primeiras investigações, era fruto do tráfico de drogas. O que adianta ser galã? O que adianta ser bonitão? E tá na cadeia. A casa caiu pra ti. É, Ricardo, caiu mesmo, caiu bonito. Ele é considerado um dos principais fornecedores de drogas na zona leste da cidade. Coloca na tela aí o galã do tráfico. O técnico de informática Mauro Pérez, de 33 anos, foi preso depois de seis meses de investigação. Além de trabalhar como técnico de informática, Mauro era um dos fornecedores de drogas na zona leste. O faturamento de toda essa mercadoria era deixado na casa da ex-companheira dele no Parque 10. Além dos 29.190 reais, uma arma de uso restrito da Polícia Federal foi apreendida. A ex-companheira Raquel Viana, de 25 anos, tinha sido presa no último dia 7 de outubro e responde o crime em liberdade. Eles fazem parte de uma rede de distribuição. Agora eles são independentes. Cada um tem a sua distribuição. Tácio, Thiago, Luiz Carvalho, que são da família Cássio, eles têm uma rede de distribuição separada da rede de distribuição do Mauro e da Raquel Paiva Viana. O galã do tráfico fazia parte do esquema de dois irmãos, donos de uma distribuidora no Alvorada, desarticulado no mês passado. No local, mais de 110 quilos de drogas foram apreendidos. O material foi avaliado em um milhão de reais. Olha aí, Amaral, que a gente traz aí pra você e mais uma vez reitera aquela situação. O que adianta ter um rostinho bonito se por dentro faz coisa errada e não é nada dessas gracinhas todas que faz por fora. A gente trouxe aí essa reportagem que o Diego Cativo muito bem relembrou aí na reportagem dele da prisão do galã do tráfico, que a polícia fez campanha durante vários meses aí nessa distribuidora justamente pra tentar entender por que um monte de gente entrava de mochila, não saía com nenhuma garrafa de água, nenhum garrafão de água, era uma distribuidora de bebidas. E acabou que a polícia identificou como um ponto de tráfico de drogas, um ponto de distribuição de tráfico de drogas. Fez uma grande apreensão e claro que as investigações continuaram e a polícia acabou chegando no tal do galã do tráfico. Por fora, Bela Viola, por dentro, Pão Borolento. Vai preso agora e eu quero ver ele manter o corpinho malhado, sarado, dentro da cadeia, Amaral. Como é o ditado, Marcelo Asmar? Bela Viola, por dentro, o pão borolento. Tá certo, tá certo. Bolorento. Bolo o quê? Bolorento, cheio de bolor, de fungo, todo estragado, podre. Presta mais pra nada, nem no forno assado, quando é aquele pão dormido, sabe aquele pão dormido que a gente assa e tal, faz torradinha? Serve mais nem pra isso. Mas por fora? Bela Viola. Por fora, parece bonitão e tudo e por dentro, tá todo estragadinho. Por fora? A Bela Viola. Agravado. Olha, a situação é a seguinte, a gente observa essa investigação da Seccional Leste no comando do delegado Pablo Giovanni, que já foi titular do 9º Distrito Integrado de Polícia no São José e que tem um trabalho intenso de combate ao tráfico de drogas. E nós percebemos dentro das investigações, em um dado momento, que o delegado fala como se estivesse em uma convenção de distribuidoras de produtos alimentícios. Porque é um distribuindo pra cá, outro distribuindo pra ali, formando uma verdadeira rede. E quem tá em casa fica se perguntando, puxa vida, quer dizer então que o tráfico de drogas opera dessa maneira? O tráfico de drogas hoje se profissionalizou de tal forma que consegue operar com uma rede bem orquestrada que utiliza principalmente empresas de fachada pra esconder o mecanismo criminoso. O mecanismo criminoso que lava dinheiro do tráfico. O tráfico, entenda como é que tudo funciona. Tem uma distribuidora de bebidas, diz que vende ali por mês, pelo menos lá, as suas 5 mil garrafões de água mineral, por exemplo. Aí, esse dinheiro, na verdade ele não vendeu nada. Ele pediu uma nota fiscal, ali pagou os tributos, mas aquele dinheiro é dinheiro do tráfico. A água que é boa não tinha coisa nenhuma. E não é de hoje que isso acontece, é que não é surpresa. A polícia, de vez em quando, tá desarticulando quadrilha que utiliza a empresa de fachada para, exatamente, pra fazer com que o dinheiro sujo do tráfico se torne um dinheiro limpo e entre no sistema financeiro comum que a gente conhece no nosso dia a dia. Agora, outro detalhe é o seguinte. Esse tipo, esse tipo de cidadão que aparece aqui, que é agora um cidadão transgressor, é um criminoso. Coloca aí a foto dele pra mim, por gentileza, Cristiano, e deixa na tela. Porque, como disse a Marcia Lasmar, é uma bela viola. Mas não é que bela viola nada. É um cidadão que aprendeu a conviver com o luxo, que usa roupa de marca, que é simpatizante do nazismo, porque tem ali no braço direito dele tatuado uma suástica. Tá ali, é simpatizante de um movimento terrível. Todos sabem muito bem o que a Carretou tá aqui, trazendo aqui pra gente. Já pode até tirar daí, porque a gente não tem nenhum prazer em divulgar essa marca de maneira nenhuma. Mas tá aí. E ele sustentava esse luxo exatamente com o dinheiro requentado do tráfico de drogas. Faz parte de uma organização perigosíssima. Perigosíssima. Que trabalha na capital e no interior, financiando uma rota internacional de drogas que sai lá de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e o Peru, e que traz toneladas de entorpecentes e distribui na capital como se fosse feijão e arroz. É desse jeito que esses esquemas criminosos estão trabalhando. E por meio de pessoas ali, acima de qualquer suspeita, bonitão, malhadão, bombadão, que o tráfico agora vem operando. Esqueça a figura do traficante magrelinho, viciado. Aquilo não existe. Não existe. Quem está por trás desse mundo criminoso são pessoas que andam em carro importado, da mais alta qualidade, cercado de segurança, morando em prédio de luxo na zona sul da capital. Marcia Lasma. E longe de qualquer suspeita. Ninguém imagina. Hoje em dia não existe mais a droga, ela tá concentrada, distribuição em determinada zona da cidade. Não tem mais isso. Tá espalhada em todas as zonas da cidade. Principalmente pra poder despistar a polícia e mudar aí o foco das investigações, eles acabam até se instalando em condomínios de luxo. Como muito bem aqui mencionou o Amaral Augusto, como várias apreensões já foram realizadas esse ano que a gente já trouxe pra você que tá aí do outro lado. São 11 horas e 25 minutos. Pra ele acabou-se tudo, agora ele vai pagar a pena dele pra lá. Que a gente vai mudar de assunto. A gente vai falar sobre um susto que Manaus passou ontem à noite. Amaral, sentiu algum tremor na tua casa? Só de frio. Só de frio. Deu ar-condicionado lá no mínimo. 17. E aí comecei a... Se tremer todo de frio. Pois é, Amaral. Teve gente que não se tremeu de frio ontem não. Tremeu porque abalou literalmente as estruturas de alguns prédios aí. Não abalou as estruturas que eu tô falando literalmente, né? Mas a gente acabou acompanhando aí que várias pessoas tiveram, inclusive, que sair de dentro dos apartamentos, ir pro meio da rua, porque foi uma loucura. Foi um tremor que aconteceu no Peru com magnitude 7.6 da escala Richter, que é uma escala que mede ali a energia que o tremor vai desencadear e vai desenvolver nas placas, tá? Tá o lado, tectônicas, né? Que é quando acontece aí o tal do terremoto. E isso aconteceu lá na fronteira do Peru e Brasil e foi sentido no Acre, Rondônia e aqui no Amazonas. Olha só o susto e olha só o que aconteceu. Coloca a matéria no ar. Os vídeos feitos pelos alunos mostram faculdades sendo evacuadas. Uma no centro e outra no Adrianópolis. Os estudantes do quinto andar dessa faculdade, na zona centro-sul, sentiram os tremores. Teve correria sim, as pessoas se assustaram, mas o coordenador foi de sala em sala avisando que tinham uns abalos sísmicos e todo mundo depois saiu na tranquilidade, todo mundo querendo saber de fato o que aconteceu, procurando em redes sociais. Já os moradores desse prédio de 20 andares que fica aqui na Avenida André Araújo também sentiram o impacto. O local foi evacuado por segurança. Eu tava na minha residência, que eu ia buscar minha esposa e começou a tremer. Eu tava sentado no sofá pra fazer a ligação pra ir buscá-la e comecei a ter a sensação que eu tava passando mal. Aí eu me levantei pra saber se eu tava sentindo alguma coisa, aí parou. Quando eu me sentei de novo, eu senti balançando muito, como se eu tivesse assim, ó. Aí eu abri a porta e percebi que a porta corta fogo, tava balançando também, não tinha vento. Eu senti a cadeira balançando, eu achei que fosse a minha gata, mas não era. Aí eu fui na cozinha, eu falei pra minha mãe que tava balançando, ela falou que não sentiu nada. Meu irmão disse que também sentiu, ele sentiu na cama. Aí na hora que eu voltei pro meu quarto, meu irmão veio junto comigo e o abajur, o Lúcio, tava balançando. Eu não tenho, não costumo deixar a janela aberta. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 30 chamadas no 193 foram registradas. E de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, um terremoto de magnitude 7.5 na região de fronteira entre o Peru e o Brasil foi sentido aqui em Manaus por volta das 6h45 da noite. Os tremores foram sentidos nas zonas oeste, sul, centro, sul e norte de Manaus. Regiões onde concentram um grande número de prédios. Seis cidades do Acre e Rondônia também sentiram o impacto. O terremoto aconteceu na cidade de Iberia, na região peruana de Madre Dios, na fronteira com o Brasil, a 1.392 quilômetros distante de Manaus, em linha reta. Olha só, imagina, né, Amaral? Quem não é acostumado com esse tipo de sensação, que é o nosso caso aqui, que a gente não tem, graças a Deus, nenhum desses fenômenos aí que assolam muitos países aí do mundo, mas a gente não sabe muito bem o que fazer, como identificar realmente esses pequenos tremores. Você viu que um dos personagens do Diego Cativo chegou a dizer que achava que estava passando mal, porque realmente você confunde um pouco, sente aquela tontura ali do balanço. Então é uma confusão danada. Mas aí o Danilo traz essa informação aí, que foi na hora que ele fez a matéria, que foram 30 chamadas, né, para o Corpo de Bombeiros, mas do horário que ele terminou de gravar até agora de manhã, até o finalzinho da noite lá, foram mais de seis chamadas. Então a gente traz aí essa informação de que muita gente ficou, sim, preocupada e muita gente ficou meio que em pânico com essa situação que a gente não é acostumado a viver, né? A gente não sabe identificar e nem o que fazer em situações como essas que muitas pessoas viveram ontem, Amaral. Exatamente. A primeira coisa que se pensa, na verdade, faz sentido todo esse pânico, né? Porque ninguém tem terremoto aqui. Às vezes o que se sente é o reflexo de algum tipo de abalo em outras regiões e que a gente acaba sentindo aqui de tabela, porque faz parte da mesma massa. Então o que acontece? Quando está tremendo ou balançando, principalmente os prédios mais altos, que são os que sentem mais, e em especial os últimos andares, porque o tremor começa aqui de baixo para cima e a parte de cima é a que mais balança. Tem gente que pensa que o prédio não balança, balança. Tem junta de dilatação, tem que ter flexibilidade, se não fosse assim, estava tudo no chão. Porque você entende que a própria terra está o tempo todo em movimento. A gente não sente os tremores, mas eles acontecem em todas as partes do mundo o tempo inteiro. Só que quando se sente isso aqui na nossa região, logo a primeira sensação, a primeira medida é a de medo de que o prédio está por desabar, né? Está tendo algum tipo de situação como essa. Portanto, foi o que ocorreu. Tiveram alguns prédios que foram evacuados, até o corpo de bombeiros chegar, verificar a situação, dizer que realmente não foi nada. Foi o reflexo de um abalo sísmico, de um terremoto na região do Peru. Uma região, aliás, de mineração, a região de Madre de Dios. Vamos em frente, Marcia Lasmar. Marcia Lasmar. Oi, Amaral. A gente vai aqui... Olha, eu vou fazer o seguinte. São 11 horas e 31 minutinhos, Amaral. A gente traz aí essa notícia, mas principalmente a gente reconhece nesse momento aí que as pessoas souberam como se conduzir direitinho, né? Eles acabaram aí sabendo, sem pânico, sem muita dificuldade, sem muita confusão, Amaral. Marcia, deixa eu te fazer uma pergunta agora que não quer calar aqui, né? Você ficou com medo? Amaral, olha, eu vou te contar uma coisa francamente. Quando eu acordei hoje, às 5 horas da manhã... Ah, você não sabia de nada? Não, eu soube que eu falei com a Luana umas 8 e pouco. Aí, quando deu umas 5 da manhã que eu fui pegar meu celular, o nosso querido diretor Ivan Nascimento, disse, minha filha, o teu prédio está desabando, tu nem está sabendo, está dormindo e tudo. Não, lá onde eu moro, eu não senti nada, mas é um prédio que eu estava no meio, ali, como você muito bem disse, quem mais sentiu é quem estava mais para cima. Eu não moro na cobertura, eu moro bem no meinho, assim, do prédio, e aí eu não senti nada, não teve nada, balançou, nem... Não senti nada, estava tudo bem. Lá por casa estava tudo bem, graças a Deus. E se de repente a terra começasse a tremer agora? Eu pegava o Robson, como ele estivesse, só mandava... Olha o short, meu filho, vamos descer, corre, 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 o negócio vai cair na nossa cabeça, vai embora. E o Sr. Carlinhos também pediu para que você repetisse o nome da escala que mede esses abalocismos. Scala Rister. Ele está perguntando por que tem esse nome. Ah, Maral, depois eu coloco, depois eu coloco. Estou brincando, imagina. Olha, você que está acompanhando a gente, obrigado pela audiência, em especial gostaria de mandar um abraço a toda a comunidade parintinense, você que nos assiste em Parintins pelo Canal 22. Obrigado pela sua participação de todos os dias. É bom lembrar, é sempre bom lembrar, que logo depois do programa, agora, tem a edição local no comando do Tadeu de Souza, o Agora Parintins, Marcia Lasmar. São 11 horas e 33 minutinhos. Vamos lá, você que está aí do outro lado, eu quero conversar agora com você. Você que tem sua empresa, é dono do seu negócio, sabe que esse é um ano difícil, está sendo um ano difícil para o comércio, não é verdade? Mas é nas crises que surgem novas oportunidades. E eu quero falar para você de uma grande oportunidade, oportunidade de aumentar as suas vendas. Muita gente em Manaus já conhece e já tem o cartão Avancar, e já usa o cartão Avancar. Se você aí ainda não conhece, a gente vai te explicar, né, Maral? Meu amigo, é o seguinte, hoje eu vou ser direto, vou direto ao ponto, direto ao assunto. O que é o Avancar, Amaral? O Avancar, meu querido amigo, é um cartão de antecipação salarial. Um cartão eletrônico para funcionário público ou colaborador de empresa. Portanto, se você está aí na sua empresa, não recebe aquele vale-adiantamento, está na hora de você conversar com o seu gerente e dizer para ele assim, olha, vamos se credenciar lá junto com o Avancar, para que a gente receba, né? O nosso cartãozinho eletrônico de antecipação salarial ajuda muito. E você sabe que ajuda mesmo. Mas não é só com você que ainda não tem o Avancar que a gente quer falar. Eu quero falar mesmo, é com você que é comerciante, meu amigo. E que acha que o Avancar é simplesmente um empréstimo consignado, vou lhe dizer, não é. Também não tem nada a ver com cartão de crédito. Tudo isso porque não tem juros. Você não paga juros. É um cartão eletrônico de antecipação salarial, cujo seu colaborador vai ter a oportunidade de comprar em toda a rede credenciada. E disso a gente fala de padaria, de mercadinho, de posto de gasolina, em todos os locais, usando até 20% de adiantamento do salário. E aí é a parte melhor. Você só vai pagar o que gastar. Não tem juros, só paga o que gasta. E isso é bom demais, Amaral. Então você que é, que tem a sua empresa, a sua microempresa, adquira logo a sua maquininha para poder atender aí os colaboradores do cartão Avancar. E você que já tem o seu cartão Avancar, desbloqueie imediatamente. Faça uma compra e faça aquela foto. Coloca aqui o Facebook do Avancar aqui na tela. Porque além de melhorar as vendas de quem é proprietário, de quem tem a sua microempresa, média e grande empresa também, você que tem do outro lado pode ter um Natal espetacular com mil reais sobrando. Ia ser bom, não ia? Aqueles mil reais que a gente não está contando e pode cair. Pode cair no seu colo, pode cair aí na sua casa. Porque você que tem o seu cartão Avancar desbloqueado e você que faz compras com o seu cartão Avancar em qualquer uma das redes, dos estabelecimentos credenciados, faz aquela foto show de bola, publica lá no Facebook, barra Avancar, que é o nosso Facebook que está aí no ar, para você ficar aí muito bem informado e participar da promoção. E também pode mandar a sua foto para o celular WhatsApp 999774563. Então você tem duas possibilidades de mandar uma foto bem criativa e a foto mais legal, mais criativa, vai ganhar mil reais. Todas as semanas, Amaral, tem mil reais para você que está aí do outro lado. Deixa eu falar uma coisa para você também, que é proprietário daquele mercadinho, daquela padaria, que já é credenciado, já tem a maquininha Avancar. Faz aquela selfie bacana com toda a equipe do Mercadinho, que a gente divulga aqui, vamos mostrar também quem é a rede credenciada Avancar, que sempre participa com a gente. E você preste atenção, são mil reais, meu amigo. Está perdendo tempo, pega o Avancar, desbloqueia, faz aquela compra, faz aquela selfie bacana e diz, olha, eu já estou comprando, já estou adiantando aqui, não estou pagando juros nem nada e ainda estou concorrendo àquele presentinho que vocês vão me dar aí de mil reais. Mil reais, fim de ano, vou contar tudinho aqui, viu, Marcelo Asmar? Igual eu fazia, eu gosto de fazer, contar aquele dinheirinho ali. Está na hora, né, diretor? Vamos começar a mostrar esse dinheiro aqui. O pessoal me parece que não está acreditando, mas é muito sério. Avancar com ele, meu amigo. Você só tem a ganhar, vale a pena lembrar também, 0800 046 4620, 0800 046 4620. Intervalo, a gente volta já, já.